Já, já falaremos mais de Rio Grande do Sul. É óbvio, mas só que eu quero ir lá para Tocantins. E lá em Tocantins, gente, parece que a galera relaxou um tantinho demais durante uma audiência virtual do judiciário. É, um juiz à frente da sessão teve que encerrar o depoimento de uma ré depois que ela simplesmente abriu uma cerveja enquanto estava participando do processo. Ocorreu, ocorreu. O juiz Alain Ide Ribeiro da Silva, além de retirar ela imediatamente, também condenou a mulher a pagar uma multa de 10 salários mínimos. Ele alegou que ela agiu de má fé. Ela errei em processos de prática de crimes de ameaça e de injúria racial. E agora ameaçou tomando uma cerveja. Diante disso, ela, acusada dessas coisas, resolveu abrir um gorole. Mas estava para relaxar, gente. Ela só esqueceu de fechar a câmera. Fiquei no café porque vocês não trabalhavam em home office na pandemia. Essa aqui, eu, sinceramente, achei que fosse até uma notícia lá de casa. Mas vamos lá. Jogos Olímpicos de Paris chegando. Peraí, peraí. Tem um vídeo da cerveja. Eu não sabia. Desculpa, gente. Vamos ver a ré. Tô mensagem dizendo que transizava num psicólogo e que eu tinha que acompanhar ela, que a psicóloga mandava. Ela abriu. Doutores, doutores. É o seguinte, doutores. Eu tô vendo que a ré acabou de abrir uma cerveja. Tá gravado aqui, doutores. É, Beca. Eu não vou fazer em coração de uma pessoa que está bebendo num ato que é um ato sério. Ah, é. Não, não foi legal, não. Rebeca, não tá correto, tá? Rebeca garoteou. Não acredita na justiça. Ou acredita demais. É isso. Quem faz injúria racial acredita em tudo. Mas vamos lá. Conta. Os Jogos Olímpicos de Paris estão chegando, mas essa notícia não tem a ver com práticas esportivas necessariamente. Depende do ponto de vista. Tem a ver com gastos de caloria, exercícios também, mas não necessariamente. E negócio de entre atletas também pode ter. A Vila Olímpica, que será a casa dos atletas e equipes durante os jogos, recebeu 16 mil camas conhecidas como antissexo. Ah, entendi. Como é que é uma cama antissexo? É. A Manu não vai saber dizer todas as camas pra... Opa. E picotou aqui. Desculpa. Conexão. Mas, enfim, depois da grande confusão que eles já fizeram sobre distribuição de preservativos, que a gente já falou aqui, agora a inimiga do Vucu Vucu voltou. É que esse tipo de cama, que a Cecília tá tão interessada, que pode ser que ela use na casa dela, é feita de papelão. Ela usa sem querer, né? Ah, ela é feita de papelão. Vamos enquanto a gente tá... Olha como é que é. É... Esses negócios de design moderno... Entendi. ...que faz pra reciclagem. Foi testado em Tóquio 2020, e já pedindo calma para não os torcedores dessa vez, mas para os atletas, cada cama aguenta até 200 quilos. Então... Gente, tá. Mas é que não aguenta o movimento. Será? Um Vucu Vucu suave talvez aguente. É. É, senão a pessoa não poderia nem se mexer na cama, vamos combinar? É. Né? Pode ser. Pode ser. É ruim, né? É. Cama de solteiro já é ruim, né? Pra isso. Ai, gente, tem o chão. Vai. Essa realidade distorcida parece ter saído de qualquer obra maravilhosa do nosso grande Jorge Amado. Em Cachoeira, ali pelo recôncavo baiano, uma cafetina recebeu as ondas do Estado em seu falecimento. Uma cafetina? Uma cafetina. Sim. Renildes Alcântara dos Santos, a cabeluda, morreu aos 80 anos. morreu aos 80 anos e teve um adeus especial. Depois de velarem seu corpo na Câmara dos Vereadores, parentes, amigos e clientes, por que não? Claro. formaram um cortejo pelas ruas até o cemitério. Uma outra curiosidade é que o cortejo de cabeluda seguiu ao som de Pagum, da incrível Rita Lee. Pagum é aquela que fala assim, nem toda feiticeira é corcunda, nem toda brasileira. brasileira é vinda, não é de silicone. Tem o vídeo? Temos. Pegamos o vídeo. Beleza. Gente, o cortejo de cabeluda. Tava cheio. Tava cheio. sem cabeluda. Impressionante. Isso é muito maravilhoso. Mas você sabe, mas eu vou dizer uma coisa. Morre cabeluda, fica o legado. É isso, porque você repara aí, é só o homem no cortejo da cabeluda. E pelo visto, cabeluda fez muita gente chorar. E segue, Cecília. Tá bom. Para a proposta. Segue. E como não podia deixar de ter o nosso momento café com empanadas, essa precisou entrar no realidade distorcida. A terra de Millet recebeu seu primeiro lote de notas de 10 mil pesos. E o curioso é que as notas foram impressas aonde? Na China. A encomenda do Banco Central da República Argentina é de 770 milhões de cédulas de 10 mil pesos. Essa nota com a nova quantia começou a circular na terça-feira agora. E uma informação é que o Brasil também já imprimiu moeda para a Argentina por conta da grande inflação no país vizinho precisa de cada vez mais moeda circulante. Quem é? Maria Remedios Del Valle e Manuel Belgrano. Belgrano. Então tá. Tá bom. Nota de 10 mil pesos. Imagina uma nota de 10 mil reais, gente. Vocês têm noção? Agora, é porque perdemos Pedro, né? Mas eu ia fazer uma pergunta. por que que em vez de fazer nota de 10 mil, não sei como, por que que não corta zero que nem a gente fez no plano real? É, uma hora vai chegar no... Ah, é. Só corta assim. Ah, não é muito mais prático. Tira, é bem simples. Ah, conserta ali com o liquid paper. Deu tudo certo. Mas essa próxima notícia, por incrível que pareça, esse tipo originou o quadro Realidade Distorcida lá no passado quando a gente criou. Verdade. Um homem ficou 3 meses sem conseguir evacuar. Ah, não. Fazer cocô, gente. Evacuar é péssimo. No português, claro, é o quê? Ficou 3 meses sem fazer o cocô, o número 2 ou como a gente chama lá em casa, bolão. Ah, bolão. 3 meses sem bolão. E aí? O caso foi publicizado. Depois, por favor, a foto. Depois que o médico Justin Schaffer lá nos Estados Unidos compartilhou o caso em suas redes sociais. Numa comparação rápida a barriga do homem ficou do tamanho de uma gravidez de trigênios. Toda aquela parte picotada ali é... O pontilhado é bolão. É rejeito humano. Gente! As fezes estavam endurecidas e presas no cólon e o paciente precisou fazer o uso de um enema que é basicamente você injetar um líquido ali diretamente no cólon para dissolver o gênesis. Mas, gente, por que ele não foi antes de 3 meses? No primeiro mês. Ah, passou, nem vi. Ah, como é que faz? Aí a barriga. Jesus, 3 meses? Eu acho que no terceiro dia eu já estava no pronto-socorro. Louquíssimo. Tomando pelo no mínimo um laxante. Cadê o comentário do Neto? Não vi. Qual foi o comentário do Neto? Não, a gente não pode ler. Quem mandou ler? Alguém que te detesta mandou ler. É o Vidal. Desculpa, eu chamei a atenção para vocês lerem. O diretor quer ver a ruína desse programa. Mas parabéns pelo comentário, Neto. O Vidal está mandando. Isso. É, que cagada, hein? Fala, Gabriel. Ou não, né? Ou não, né? É. Como toda desgraça é pouca, uma carreta... Essa é uma realidade distorcida, diferente das outras, tá? Porque ela não é exatamente engraçada. Ela só é tão surreal que ela precisava estar nesse quadro até para que a gente possa fazer o gancho com a volta do Rio Grande do Sul. Mas como toda desgraça pouca é bobagem, uma carreta dos Correios com doações para o Estado tombou na Rodovia dos Bandeirantes aqui em São Paulo. O imprevisto aconteceu na altura da cidade de Santa Bárbara do Oeste, no interior do Estado. A carga de doações caiu na pista, mas graças a Deus foi completamente recuperada depois de uma força tarefa para recolher tudo que caiu. Houve o registro de uma vítima leve, ela não está bem, e as doações seguiram para o seu destino final. Ai, gente, sinceramente, né? Eu não vou dizer nada. Eu não vou dizer lugar. mas se fosse em algumas regiões desse país, não tinha sobrado uma carga sequer.